Bom, a gente volta a falar do acidente com o avião da cantora Marília Mendonça, que não foi causado, no caso, por falha do piloto da aeronave. Esse é o resultado relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. O advogado da família da cantora deu uma entrevista coletiva e falou sobre o laudo. Vamos ver agora a primeira parte dessa entrevista. Doutor Robson, então o que o senhor recebeu lá de informações sobre esse relatório aí do CENIPA em relação ao acidente que matou a Marília Mendonça e outras quatro pessoas? Só para fazer uma explicação de modo geral, a dona Ruth não quis estar presente hoje. Não é interesse dela fazer nenhum tipo de sensacionalismo em cima disso. A dona Ruth, ela entende que nada que vier ser tratado aqui vai trazer a vida da Marília de volta. Então, o único interesse dela é com que a partir de hoje, a partir desse evento que ocorreu, novas vidas possam ser, possam ser, não ocorrer acidentes como esse novamente. O CENIPA, ele não é um órgão que visa acusar, que visa indicar responsáveis e coisas do gênero. A intenção deles é criar um ambiente onde situações futuras sejam evitadas, situações como essa que ocorreu com a Marília. De modo geral, o CENIPA entende que não houve, por parte das decisões do piloto, nenhum erro. Todas as decisões que foram tomadas pelo piloto na ocasião, ainda que fora de um plano de voo, elas não são equivocadas ou erradas. E de forma geral, o CENIPA vai indicar agora, dentre as possíveis melhorias, a identificação daquele cabo, a identificação daquela linha de transmissão, vai indicar, então, que sejam colocados identificadores. Porque, por estar próximo, ainda que eles entendam que estejam fora de um perímetro de segurança do aeroporto, como o fato mesmo aconteceu, para se evitar novos acidentes. Em resumo, doutor, não houve falha humana nem técnica do avião? Exato. Não há nenhuma falha do objeto, não há panhe seca, não há nada nesse sentido. E, tampouco, as decisões que foram tomadas por parte do motorista, perdão, por parte do piloto, não demonstram nenhum erro, nenhuma situação que ele não pudesse, de fato, fazer. Então, qual foi o principal causador do acidente? Hoje, nós temos o principal motivo do acidente, o obstáculo que foi encontrado, que foi que ocasionou aí o impacto e o acidente. Então, aí as circunstâncias em que isso foi apresentado, acredito que a própria perícia da... a perícia que vai ser feita através do inquérito policial da Polícia de Caratinga, que vão apontar. Doutora, a Polícia Civil, em novembro, se não me engano, ela tinha apontado um indício um pouco diferente. Tinha falado, através de testemunhas, que o avião estava um pouco fora da rota padrão ao posar. Existe um plano de voo, esse plano de voo, ele, de fato, há uma retificação dele, daquilo que havia no plano de voo, mas a decisão tomada pelo piloto, ela não é irregular. Então, dentro ainda da mudança que houve, não há uma irregularidade. Estava dentro das possibilidades dele fazer aquela alteração que foi feita. Doutor, esse resultado foi questionado pelos familiares durante a reunião? Existem vários apontamentos lá que são técnicos, então que nós não temos elementos para serem contraditados. E aí eu acredito que agora, na esfera judicial, é que as coisas realmente vão ser dadas essa oportunidade. O inquérito da Polícia... Perdão? O que mais outros familiares? Existiam representantes de todos os passageiros e dos pilotos, então de todas as vítimas havia um representante. O inquérito da Polícia Civil já foi concluído? Não, não. A Polícia Civil, ela não concluiu ainda o inquérito. Houve recentemente um pedido de lação do prazo por parte da Polícia Civil de Caratinga. Eu não sei de precisar ainda em que pé que está essa situação. Doutor, só para a gente deixar claro, então, em relação aos cabos da CEMIG que teriam sido o obstáculo dessa aeronave que pode ter causado esse acidente. A própria CEMIG já se posicionou dizendo que esses cabos estariam fora ali da rota e foi também a conclusão do CENIPA nesse sentido. Não houve uma culpabilização, então nesse momento a gente não consegue culpar ninguém pelo acidente. É, a gente tem um fator externo que foi o preponderante para o acidente, que são obstáculos e são os cabos de energia. Se eles estão dentro de uma área ou não passível de ter essa identificação, é que agora nós vamos tratar isso na esfera judicial. Mas vocês recebem essa informação com tranquilidade ou vocês esperavam chegar aqui e ter tudo esclarecido assim? Não, não, não. A gente já sabe. O CEMIG não tem como condão fazer apontamentos. Ele não vai apontar culpados, não vai apontar responsáveis. Isso desde o primeiro momento já havia essa situação, essa indicação. A gente precisa agora guardar, e aí eu peço, até faço um clamor, para que haja uma celeridade na entrega desse inquérito policial. Porque sim, a partir daí é que nós vamos poder manifestar, a gente vai poder ter a oportunidade no processo de tratar desse assunto. A gente vai apontar, e aí eu peço, até faço um clamor. A gente vai apontar, e aí eu peço, até faço um clamor.